Hoje conversando aqui com você sobre vida de aposentado e a gente quer falar não é com a questão da preparação empresarial para esse momento, para esse rito de passagem a gente quer mexer com você, com você pessoa, para que você comece a pensar nesse futuro a pensar nesse momento e se preparar para ele, fazer planos para ele Vem cá, e muita gente, como é que é isso Sandra? Pensa que vida de aposentado é ter dinheiro? Que história é essa? Não se torna feliz no momento em que você vive às vezes uma aposentadoria que realmente no nosso país ainda é uma situação realmente a ser bastante debatida e discutida que é uma perda realmente econômica e financeira depois que você se aposenta é ainda uma realidade infelizmente mas a aposentadoria, essa realização não depende exatamente disso porque você pode fazer coisas que você não precisa exatamente de dinheiro para fazer como caminhar, como se relacionar com as pessoas, ter novos amigos, entrar num curso de dança de salão enfim, você viver, como o Paulo disse, viver a vida intensamente então não precisa exatamente de recursos financeiros, de grande monta para você realizar a sua felicidade ou suas opções na aposentadoria isso também é uma outra quebra de paradigma que nós temos que fazer eu acho que é uma quebra de paradigma que ela vale para a aposentadoria e vale para antes da aposentadoria porque não é o dinheiro que traz felicidade e não adianta você dizer aí, remetendo ao ditado popular, que ela não traz não ela compra, porque não compra não é verdade o dinheiro não compra felicidade felicidade é outra história, traz conforto, traz uma série de coisas mas se a gente se centrar no dinheiro, não vai chegar a ser feliz olha só, por que que as vezes as pessoas dizem essa questão de que a aposentadoria ela pode mudar o olhar da sociedade em relação ao aposentado e o olhar do aposentado em relação a si mesmo queria ouvir ainda um pouquinho sobre isso o olhar do aposentado em relação a si mesmo sim é o olhar daquele indivíduo que se vê como sendo, de repente, não tendo mais uma função social ele antes exercia uma função, agora ele passa a ser meio que um inútil não que ele seja um inútil, mas essa é a visão que passam para ele e a visão que as vezes ele tem de si mesmo porque no passado, nas sociedades mais antigas a fase da terceira idade, o idoso, era visto como sendo uma fonte de sabedoria então os mais novos buscavam para aprender coisas da vida na atualidade, os mais jovens não buscam os idosos, eles buscam a internet onde eles encontram todas as informações que eles querem no entanto, precisamos observar que informação é diferente de sabedoria um idoso, ele pode não ter tantas informações como a internet tem mas ele tem sabedoria para fazer você se achar em meio a todas essas informações que lhe bombardeiam todos os dias a sabedoria é o uso da informação é o uso de tudo, é uma coisa muito além muito além muito além e o olhar da sociedade em relação ao idoso muda aquilo tudo que a gente já falou bom, a sociedade ainda não está discutindo bem sobre a aposentadoria e sobre o envelhecimento ainda é um olhar preconceituoso, sim ainda é um olhar de exclusão ainda não é considerar a pessoa aposentada ou a pessoa idosa como uma pessoa, com riquezas de qualquer pessoa construídas ao longo da sua vida, ainda é difícil ainda precisamos lutar como mudar esse olhar desse aposentado que acha que não tem mais função o que ele faz para mudar esse olhar? eu acho que ele tem que ser participativo ele tem que ser ativo proativo não se deixar olhar dessa maneira e se ele se acanhar e ficar com pena de si mesmo aí realmente a coisa acontece se tornar um pouco protagonista perfeito tomar a rédea da sua vidinha fazer alguma coisa ele tem que se mostrar capaz porque ele é capaz ele não é incapaz porque está aposentado absolutamente não bacana queridos, muitíssimo obrigada pelo papo muito bom conversar com vocês hoje aqui gostoso obrigadíssima, tá bom? que Deus abençoe vocês e que a gente possa aqui ajudar pessoas a se olharem de uma forma diferente a tomarem as rédeas da sua vida a serem protagonistas e ter uma velhice uma vida plena e abundante não é isso? posso falar uma frase? pode, deve quando você respeita um idoso você está respeitando o seu futuro é isso aí amém é isso aí ficamos com essa frase terminando o programa quando você respeita um idoso você respeita o seu futuro você está construindo o seu futuro e uma sociedade melhor mais uma vez obrigada pela participação de vocês obrigada você que está aí em casa participou com a gente também e terminamos o programa com boa música e quem canta pra gente hoje é o Rafael Aguiar paz cedo de manhã quando o sol brilhar no horizonte em lembrar de um lugar de uma promessa que ainda não vi feita pelo Redentor que preparou-nos lugar esperado uma casa um palácio um castelo melhor que nos sonhos pois há lugar morada preparada para quem confia e espera nisso pois há lugar morada preparada para quem quem eu fui pois há lugar morada preparada para quem confia e espera nisso pois há lugar Morada, preparada para quem tem Jesus O prazer de ter esperança e sonhar tão alto Foi porque alguém se fez de transgressor Que sofreu por mim Graça transbordante Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais, mais de Deus pra mim